Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber Me preocupa, e apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro bem a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado de tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem a ser caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar na memória Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Glória a paz